Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha mais um Questão de Ordem. O espaço reservado para as comissões permanentes desta Casa de Leis, também as comissões especiais de vereadores e as comissões especiais de inquérito. Participando hoje conosco a veterinária Tati, doutora Tati participando conosco. Também participando o vereador Anderson Delana, ele que é presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Bem-Estar da Vida Animal. Em pauta hoje, os controles de zoonoses, o que a cidade prepara para a evolução nessa relação entre sociedade e animais. O Bem-Estar Animal. Sejam bem-vindos, doutora Tati, seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui para poder esclarecer para vocês as dúvidas e estar explicando e ajudando a população em relação aos animais. Doutora Ana, eu sou um veterinário, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Marcio Charles, obrigado pelo convite. Mais prazer ainda de estar ao lado dessa profissional incrível que é a doutora Tati Alí. Ambos são veterinários em Cubatão. Ambos têm um nome na cidade, instituído também pelo trabalho com o seu mistério, sendo veterinários. Eu gostaria de, inicialmente, ouvir de cada um o que levou a essa profissão, a trabalhar com os animais. Ouvir de vocês um pouco sobre isso, para que a gente possa entrar, então, nesse tema entre a sociedade, os animais e a questão pública que incide. Bom, na verdade, assim, desde pequena, acho que todo mundo, né, é apaixonado por animais, eu também sempre fui. Mas eu não queria ser, eu sempre quis ser dentista, no comecinho, assim, uns 10, 11, 12 anos. Depois eu comecei a interagir mais com os animais, gatinho, cachorrinho, e eu criei esse amor. E muitas vezes eu via na rua, algum bichinho precisando de ajuda e tal, e eu falei, poxa, queria poder ajudar também, claro, ser uma profissão, mas poder ajudar também os animais quando for preciso, quando puder. E aí, esse amor me moveu. Nunca quis ser outra coisa, sempre veterinária. Sempre seguindo... Sempre seguindo essa linha, médica veterinária e tal, e sempre de pequeno porte, assim. Nunca tive interesse, não que eu não goste, claro, mas sempre tive interesse por pequeno porte, cães e gatos. E aí, já saí do colégio, já, focando nisso, e nunca tive dúvida. O vereador Anderson teve uma trajetória diferente, já tem outras profissões. Tive, tive. Aqui, de Cubatão, já fiz jeito. Trabalhei na empresa de alimentação, trabalhei no rede de som, instalação de som, trabalhei na José Mari, vendendo calçado. Até tia boy, meu nome. Ah, até parece. E aí, eu ingressei na Polícia Militar, fiquei 13 anos, e aí iniciei na faculdade do meu curso, né? Só que, desde pequeno, eu sempre tinha uma visão que eu ia ser alguma coisa da área da saúde. Porque eu gostava muito de lebula. Estranho, né? Lebula. Odeio lebula. Lebula, bula, bula. E eu assimilava as coisas na parte de medicina. E eu até comentava com a minha mãe, ó, um dia eu vou ser ou médico veterinário, ou médico humano, né? Alguma coisa da área da saúde. A opção de medicina veterinária é pelo fato que, além de amar os animais, né? É uma medicina, eu acho um curso, uma profissão muito nobre, né? E ingressei na faculdade em 2002, né? Me formei em 2007, a Tati ainda é mais antiga que eu. É, eu sou mais velha, antiga, antiga na profissão, tá? Eu em 2007 me formei, ingressei na pós-graduação, dois anos em clínica médica de cães e gatos na Metodista, que é a faculdade da Tati, lá em São Paulo. E depois eu fiz mais dois anos em ortopedia, na Iambimurubi. E aí hoje a gente segue com o trabalho voltado à causa animal. Eu acho, Márcio, todos assim que dão a profissão, além de cuidar e ser também o seu sustento, ele tem que fazer alguma boa ação fora, né? Como em toda a profissão, né? Como em toda a profissão. E no caso com a Tati, nós escolhemos fazer boa ação com os animais de rua. Simples fato de, é difícil alguém olhar por eles e também pelo risco que eles podem transmitir para os seres humanos, né? É certo dizer que com a evolução, com o passar dos anos, a sociedade passou a adquirir mais pets? Os pets estão fazendo parte da vida das pessoas com mais intensidade, maior número? Tati ou eu ou eu? Com certeza. Os dois. Não, com certeza. Eu acho que pelo amor, assim, primeiro, pelo amor que o animal transmite, assim. Eu penso assim, eu chego na minha casa e eu chego em casa e vejo, poxa, se eu não tivesse meus animais em casa, eu tenho dois gatos em casa, é uma felicidade de você chegar e você ter com quem... Não sei, enfim, é a minha visão, né? E eu acho que isso traz uma felicidade. Você está um dia tão estressado, você chega, você vê seus bichos, abraça, beija. Isso é um dos fatores também, né? O amor que ele transmite, o amor que isso gera. E também, pela falta de tempo, também muito trabalho das pessoas. Eu acho que talvez um animalzinho não, que não tenha responsabilidade, tem bastante. É como se fosse um filho, mas de repente é algo mais tranquilo. Tem um gatinho, você pode deixar a comida de areia, tem que dar atenção, claro. Mas talvez pela rotina das pessoas, um filho talvez sobrecarregue mais também, né? Isso é um dos fatores. E acredito isso também, desse amor também. Porque há anos atrás você tinha mais os animais, cães de guarda, existiam mais animais de situação. Sim, antigamente não tinha ração específica, antigamente era resto de comida, era a comida que a gente comia, dava pra ele. Não tinha quase veterinário, né? Né, Anderson? Não tinha quase veterinário. Agora sim, você vê, tem ração, roupinha, é coleirinha. A preocupação com o animal, tratando ele como um filho, é muito grande hoje em dia. Então, isso é muito bacana. É, na verdade, a causa animal se tornou um vínculo muito grande, familiar. Eu até cito uma frase aqui do Leonardo da Vinci, né? Que ele profetizou no tempo, né? Que eu até procurei no automático aqui. Chegará o dia em que todo homem conhecerá o íntimo dos animais. E nesse dia, um crime contra os animais será considerado um crime contra a própria humanidade. Então, esse tempo chegou, né? Além dos, da família, ficaram, porque antes, até mesmo, visando a parte de sociedade, né? Antes, tínhamos o marido, a esposa, né? E a esposa não trabalhava e o marido só que trabalhava, né? E aí tinham filhos, né? Hoje não. Hoje, vamos dizer assim, a evolução da sociedade, né? Você tem o marido que trabalha e a mulher que trabalha também. E a esposa que trabalha. E isso atingiu até no número de filhos, né? Antes que tinha sete, quatro, dez. Hoje não. Hoje, o casal quer ter um filho porque até então não tem um tempo, tem conscientização de não ter tanto tempo. E isso até o próprio pet, ele substitui essa carência. Aqueles também que não podem ter filhos. Então, os animais hoje, além de também, né? Eles fazerem um bem. Quantas pessoas saíram da depressão por causa de um animal? Sim. Nós estamos falando tanto de casais, jovens casais, também como pessoas de idade que acabam tendo num pet... Um cão guia, um cão guia, um pet, um alento, um carinho. Tem essa função também, o pet. Traz alegria pras pessoas. Sim, tem vários trabalhos que os animais, eles acabam indo pro setor de oncologia. De hospitais, né? De hospitais, pra poder... Até mesmo em estudos, aumenta a própria imunidade do paciente. Isso, aumenta ali a melhora, né? Além da polícia militar, ela usa cães treinados para farejar corpos e farejar drogas também. Então, pode ver que o mundo animal, ele é envolvido diretamente com o ser humano. Diretamente, é essencial, né? Como é algo que está sendo construído nos últimos anos, né? Essa participação dos animais na vida, na hora, legislativa, ou seja, leis voltadas para a proteção dos animais. Nós estamos caminhando com isso. Ainda há muito pra avançar? Muito pra avançar. O batom está engatinhando, né? Não está nem andando. Ele está engatinhando, porque o processo é lento, o processo é cultural. E o processo, ele é... O que que acontece? Desde uma criança pequena também, aliás, foi o que você falou, cultural, né? É que, na verdade, muita coisa é errônea, vamos dizer assim, na questão de gestão do município, no quesito causa animal. Um exemplo é o setor de controle de zoonoses, que quase não faz zoonoses, né? Então, muita coisa para avançar. Pincelando um pouco na zoonose, os médicos veterinários, eles têm que fazer o quê? Na íntegra, atendimento de cães, possivelmente, transmissor de uma doença para os seres humanos. Essa seria a função. E existem mais de 300 doenças zoonóticas. E hoje eles atendem problema de pele, problema de olho, problema de... E acabam mudando. Perdendo o foco. É, perdendo o foco da finalidade dos profissionais de lá. Tanto é que nós estamos já mudando essa situação, né? Para eles realmente fazer zoonose, porque até então, doenças... Já teve pessoas que morreram de leptospirose agora há pouco. Só para quem está em casa poder entender. Nós temos um controle de zoonoses. Isso é uma política dentro da Secretaria de Saúde que diz respeito às doenças transmitidas aos animais que afetam os seres humanos. Isso, muitas pessoas não sabem o significado da palavra zoonoses. Então vamos lá. Zoonoses, o que quer dizer zoonoses? Doenças transmitidas dos animais para os seres humanos. Ponto. Então deveria ser isso. O batão tem que ter um local para fazer triagem. Vamos dar um exemplo. Uma coordenadoria de produção imestral animal, na qual esse animal ele vai para essa coordenadoria, faz essa triagem, uma consulta, até também pensando para não entrar com falta de ética com as clínicas locais também, né? Seria parte de consulta, sem a questão de um tratamento incisivo, porque senão até então a Tati ou até mesmo o que nós vivemos disso, né? E aí, essa triagem, se achasse algum indício de uma doença pelos sinais clínicos do animal, aí sim seria encaminhado para o centro de controle de zoonoses para tratar na íntegra e descobrir onde é o foco dessa doença. Então hoje o que nós temos é um atendimento ambulatorial, do qual é uma clínica. Eles atendem como uma clínica, você chega lá com um animal que foi ferido, está machucado, precisa ser vacinado, é feito o atendimento. Não, consultório, né? Consultório, consultório de zoonoses, pouquíssima coisa, não tem assim... Bem restrito de... Hoje o atendimento, acho que são 12 senhas na parte da manhã, mas 12 senhas na parte da tarde, alguma coisa assim. Sim, tem um limite, né? Porque pelo fato até mesmo do veterinário ele fazer uma boa anamnese e atender. Só que o foco do atendimento, 99,9% é para tratar problemas não zoonóticos, né? Não zoonóticos. Não desta ordem de que pode colocar em risco vidas humanas. Justamente. Não é desta ordem, não é 100% desta ordem. Os veterinários profissionais, eles têm até essa técnica, mas o grande problema que é cultural... O público que lá vai buscar o serviço... E lá tem que ter um atendimento para atender o cão com problema na pata ou algo parecido. Claro que para poder não deixar, né Tati, essa situação à deriva, que teria que fazer esse centro de controle, essa parte de... essa triagem, ter essa coordenadoria, para fazer uma prévia. Então a pessoa que não tem condições, ela vai passar por consulta e a pessoa, lógico, o veterinário vai estar lá pronto para receber um animal que vai vir dessa triagem, um potencial zoonótico. Sim. Então o certo deveria ser isso, mas... O tratamento de forma correta. Vamos lá, para o pessoal que está em casa, de repente você tem um cão ali que está com um comportamento estranho, está fugindo muito da luz, está ficando, né, buscando escuro, babando um pouco mais, está com um comportamento diferente, mais agressivo, opa, pode ser um sintoma de raiva. Mas são bem variados, né, a pessoa às vezes... É, é um sintoma de raiva, ele vai levar esse cãozinho lá na triagem, prova, vai para o veterinário. Seria assim, seria levar para a triagem, para dar a triagem, o veterinário iria fazer o encaminhamento para os veterinários, que são funcionários públicos, para fazer o tratamento adequado. Sim, claro que numa clínica particular também tem, a gente tem esse tipo de triagem no caso, está falando da zoonose, mas um veterinário, ele tem o potencial também de distinguir se é uma zoonose ou não e implantar o tratamento de forma correta. É, como nós estamos falando do serviço público, né, que é ofertado ao munícipe, né, nessa questão. Então, o levantamento que está sendo colocado aqui pelo vereador é de que hoje o atendimento não está em consonância com a determinação de controle de zoonose. É isso aí. Então, fazendo outras coisas. Também, é. Nós vamos, estamos com o tempo? Ok? Estamos com o tempo? Tem dois minutos? Então, vamos aproveitar mais esse tempinho aqui. Nós temos um índice de pessoas que vão lá buscar o serviço. Nós podemos instituir, então, a triagem, vereador. Isso não causa uma frustração, a pessoa leva o animal, aí passa pela triagem e fala, não, atendimento não pode ser feito aqui. Não, mas ele disse que a triagem para o atendimento clínico, né, porque aí ele dá uma ênfase. É para fazer uma triagem, para ver se vai para a área das zoonoses ou se vai para a consulta, consulta normal de pele. É porque essa forma seria assim, não seria só atendimento para aquele cão que tem potencial zoonótico. Você vai levar o seu cão, vamos dar um exemplo. O Márcio pega o cão, eu quero um atendimento municipal gratuito, né, devido a crise, a gente, né, vou levar. Vai levar onde? Nessa coordenador de proteção imensurada animal, essa triagem. Se o teu cão não for diagnosticado com potencial zoonótico, você vai sair de lá, o animal vai sair de lá com receita para tratar uma dermatite. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a inflamação de pele. Beleza. E ali você vai ter o mesmo atendimento que você teria nas zoonoses. Só que agora a zoonoses fará a zoonoses e essa coordenadoria fará o quê? A triagem. Ah, sim, não está se abolindo o atendimento. Não, ele só está ramificando, dividindo o atendimento. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta falando dessa mudança, dessa ramificação. Questão de ordem, volta já. Estamos de volta no segundo bloco do Questão de Ordem, falando sobre caos animal. Hoje participa o vereador Anderson Delana, que é presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e também de Proteção à Vida Animal. Participando também a veterinária Tati Arik, doutora Tati, participando conosco aqui no Questão de Ordem. No final do segundo bloco nós falamos sobre essa nova formatação do atendimento que seria necessário dentro do atendimento público aos animais. Controle dos zoonoses e o atendimento. Inicialmente imaginei que seria modificado, que o cidadão não teria possibilidade do atendimento ambulatorial ao seu animal, ao seu pet. Mas não, a ideia é separar para agilizar. Até mesmo para ter o melhor serviço, né? Ou seja, os médicos veterinários da zoonoses, eles farão zoonoses, eles vão estar fazendo dentro do que eles, dentro do que estava no edital do concurso, né? Vão fazer um trabalho específico, técnico, né? Técnico. E a parte da triagem seria, estou falando que seria ideal, mas a parte jurídica é muito morosa e nós temos que ir galgando com conquistas, né? Como presidente da comissão permanente, vereador, quais são as tratativas da comissão, do vereador, nesse sentido? O que já foi feito de diálogo e aproximação junto ao executivo? Então, primeiro eu instaurei uma comissão especial de vereadores para acompanhar justamente esses serviços que as zoonoses elas não fazem especificamente. Dentro dessa comissão, eu vou convidar a secretária da saúde, a diretora do departamento de finanças e saúde, a chefe das zoonoses e, no caso, nós vamos primeiro coletar todas as informações de como funciona hoje para colocar em processo para depois ter um desfecho final. Esse desfecho final a gente vai encaminhar para o Ministério Público e para o Executivo, para tomar as devidas providências no sentido que seja, que tenha um trabalho para a população conforme as normas técnicas. Então, é uma situação que é morosa, teve uma costura com a própria secretária de saúde, André, e o prefeito, e a gente também é técnico da situação, por ser médico veterinário. Então, nós vamos rolando os funcionários públicos do processo para depois indicar como deveria ser feito. Na verdade, isso está se observando a melhoria do serviço prestado à comunidade, não está se suprimindo o serviço. E muitas pessoas podem entender, ah não, vai tirar agora e só vão as clínicas particulares atender. Não. Isso aí. É pelo fato também da questão de saúde pública, né? São mais de 300 doenças zoonóticas que podem transmitir para os seres humanos. E se não fizer um trabalho coerente, um trabalho exato, objetivo, nessas zoonoses, então assim, o que acontece? Vai sobrecarregar o nosso hospital e muitas vezes você está tratando, o médico lá humano, ele vai tratar o ser humano, mas ele não vai saber o foco, a origem, se tem um trabalho de prevenção. Então, seria um trabalho de prevenção, né? Até se instala um surto da doença. Sim. Ou seja, se tem o ser humano que vai para o hospital, é porque já tem a doença consolidada. Sim. E aí os veterinários têm que diagnosticar a doença. Isso nós estamos falando de um pet que tem aí, que tem um celular. Um pet que tem um lar e que as pessoas cuidam, né? Existem pets que tem lar e as pessoas também não cuidam. Sim. Tem essa dificuldade dos maus tratos, né? Tem essa dificuldade também. Tem. Sim. Dentro dos maus tratos, a gente tem a lei de crimes ambientais, né? Na qual, se for diagnosticada, a pessoa liga para o 9-0, que muitas vezes a viatura acaba no hino, pelo contingente da polícia ambiental e militar, que são poucos. Por isso nós criamos uma lei agora que foi anuncionada há pouco tempo, né? Uma lei diz que denuncia, que na qual a zoonoses, ela vai ter o poder de autuação, né? Então, quem vai e não vai precisar, porque hoje é o seguinte, se você liga, a polícia vai falar, você vai estar no local e talvez fique... Às vezes fica uma situação... Isso, constrangedora. Então, essa situação do diz que denuncia vai quebrar esse constrangimento, porque não vai precisar da sua presença. A zoonoses, ela vai dentro da relação que tiver de denúncia. E se lá for diagnosticado realmente o maus tratos, esse animal vai ser recolhido, né? E o cidadão ao outro lado. E responderá também, criminalmente, dentro da liga de crimes ambientais. Abandonar um animal é crime? Ou não? Sim, é crime. Abandonar, não levar no veterinário é crime? É, porque assim, para a zoonoses, elas têm prevenção, que foi o que o Anderson falou. A gente tem a prevenção. Então, fazer a vacina, fazer acompanhamento no médico veterinário para ele dar as instruções, dar ali... Então, isso é você cuidar do seu animal. Não é você ter um animal, porque o pessoal acha que assim, eu vou pegar um pet, eu vou dar ração e água e acabou. Não! O bichinho pega doença, doenças que podem levar ali à morte, podem transmitir para a gente também. Então, isso ele tem que ir no veterinário e se informar. Caracteriza maus tratos também, eu deixo o animal jogado num quintal e dá comida e água, não dá um carinho, não fazer o matos não passar um antipulga, um anticarrapato, né? Então, assim, tudo isso caracteriza. Então, a pessoa tem que ter consciência que ela está levando um pet para casa, que ela tem que fazer todo o tratamento de forma correta. Fazer a vacina, a prevenção, dar o banhinho, manter assim a orelhinha, né? Tem todos os cuidados que você tem que ter com o pet. Então... Bom, animais abandonados, animais abandonados. Nós temos em Cubatão algumas situações que acabaram propiciando um grande abandono de animais. Nós tivemos a remoção dos bairros Cota e as pessoas, muitas delas, deixaram de casas e foram morar em apartamentos. Muitos animais não se adaptaram ao apartamento e as pessoas ficaram com dificuldades, grande parte abandonado. Então, Márcio, só enfatizando a questão da zoonose, vamos supor, nós temos animais abrigados lá, né? Só para poder pegar esse gancho, para não perder o foco. Temos animais abrigados lá, que estão confinados lá, não é isso? A ração, ela estava sendo comprada pela Secretaria de Saúde, né? E não é saúde. Manutenção, animal, é bem-estar e meio ambiente. Entende? Não é na saúde que tem que sair a verba. Não, não é da saúde. Então, ou seja, tem que sair do meio ambiente. Então, estamos estudando a possibilidade da parte de saúde animal ir para o meio ambiente. Porque esse dinheiro não pode sair. A questão dos animais abandonados, referente às moradias verticais, que as pessoas, do CDHO, que as pessoas chegaram abandonando as cordas, vai acontecer a mesma situação agora, tanto é que eu já estou convidando a CDHU, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras, para poder verificar se eles fizeram algum estudo relacionado às moradias que estão sendo novas agora lá do campo do CSU. As novas estão sendo novas. Isso. Então, fizeram algum estudo, planejamento? Então, é isso agora que vai ser uma... que eu quero ouvir, né? Tanto do Secretário de Planejamento, como do Secretário de Obras, quanto a própria CDHU. E o que seria esse planejamento, vereador? O que poderia ser feito? O canil dentro dos empreendimentos imobiliários? Primeiramente, deveria de cadastrar todos os animais, e chimichipar, para poder, se o cidadão, ele abandonar, e o animal estiver na rua, e passar o leitor, saber a origem, ele, no caso, responder um processo. É, porque é um absurdo. Então, deveria ter um cadastro. Segundo, teria que ter um estudo para comportar esses animais dentro do apartamento. Se o cara tem um doga alemão lá, ele tem que ter, no prédio, né? Ele tinha que ter umas baias, né? Para comportar esses animais. Então, isso tudo é um planejamento que teria que ter estudado. Teria que ter sido conversado antes, planejado, e assim, senão vamos correr atrás do rabo, né, Estadio? Mas, gente, como que... É verdade. Mas, como que pode... Eu não entendo. Eu estou falando algo assim, eu... A pessoa está com o animal há tanto tempo, e assim, eu vou abandonar. Algo que não entra na minha cabeça. Foi o que o Anderson estava falando. Eu acho que isso se passa também pela... Pela criação, não sei, ali pela... Né? Enfim, eu acho que desde pequeno, a pessoa... Desde criança, eu acho que tem que ter um ensinamento, algo já mostrando, ó, é um animalzinho, é um... É um ser da família, faz parte... É um membro da família. Então, assim, eu acho que engloba tudo. Não sei. Na verdade, muitas pessoas entendem como animais de grande porte, animais de segurança, animais para controle e acesso, né? Para ter em casa. E essa relação do animal dentro da residência, nem todos têm. Isso cria uma certa... Mas aí, se a pessoa ainda não tem mais condição, tá bom, eu vou mudar. Se planeja também, também, que o Anderson falou a verdade, eu acho que tem que ter planejamento, de repente, a pessoa não quer se desfazer do animalzinho, então, lá no local tem um espaço. Ok. Mas se a pessoa não quiser, a pessoa pega, peraí, vou adotar, vou doar o meu animal para uma pessoa que vai cuidar para um local de segurança e está sempre visitando. Isso é uma preocupação, um amor que você tem. Eu não entendo, mas enfim, né? Na minha... As pessoas são... No meu ponto de vista, se abandonam crianças e bebê, quanto mais animais, né? É complicado. Se abandonam... Sabe, isso é revoltante, mas existem pessoas... Eu tenho o costume de dizer que o tutor, ele chama o cão de meu filho, meu amigo e meu cachorro, né? Então, tem esses três lados, né? O que tem é meu filho, não vai abandonar nunca. O meu cachorro, ele também está ali. Agora, o meu amigo, né? Agora, o meu cachorro... É meu filho, eu só chamo meus bichos, só filho, filho, mamãe, é só isso. Essa forma de tratamento. Bom, com essa atitude, nós elevamos o número de animais abandonados nos ruas. Isso causa um problema de zoonoses, de controle. Saúde pública. Saúde pública. O que fazer? Também. Como controlar? Então, já estamos fazendo, né? Tanto a Tati, ela tem um vínculo muito grande com a entidade Adivac, que faz um excelente trabalho fazendo mutilões de castrações periodicamente. E nós, dentro da nossa emenda impositiva, a gente destina para outra entidade da causa animal, que são duas na cidade, para castrações por todos os bairros. E isso diminui. Mas como é uma situação também a longo prazo, você faz o quê? Você diminui o número de animais errantes nas ruas, né? Tantos animais com... Para aquelas pessoas não terem... Para não ter ninhada, né? Para a mãe não ter aquelas quatro, cinco filhotes e a pessoa abandonar. Isso acaba ajudando a pessoa a não abandonar em grande quantidade. São muitas castrações, muitas. Mas isso aí é uma série, que nem eu falei para você, quando você perguntou no início. Está me engatinhando. Fizemos 1.700 castrações, a Adivac fez mais de não sei quantas mil castrações. Mais de 12 mil. Só que, assim, tem que ter um... Na verdade, é o foco. É conscientização. Sim. É uma situação. Né? Mutilões de castração. É outra situação. Então... Existem associações... Protetoras. Existem acolhedoras. Então, tem que entender a logística da causa animal para poder você intervir. Qual a capacidade de um cão, né? Nessa questão da reprodução. Quantas ninhadas no ano é possível? Seu a cada seis meses, né? Seu a cada seis meses. Em torno de seis meses. Duas, duas. É. E numa dessas, dependendo do porte do animal, 10, 12. De cadela, a cada seis meses pode ter. Sim. Agora, gato já encostou, ovulou. Gato é complicada. Ovulou, está amamentando, vai lá, enamora, emprenha de novo. Quer dizer, é difícil você exercer um controle sobre isso. Por mais que se faça castrações... As pessoas têm que ter consciência. Você tem um grande número de animais, que é difícil... Tem campanha, mas as pessoas também têm que ter consciência de que tem que castrar. Mas animais de rua, quem instituiu a castração? Exigir? Os animais abandonados nas ruas, como é que funciona a castração? Os protetores que fazem a castração, dão um lar temporário no pós-operatório. Aqueles que têm casa, os donos acabam levando. Mas os que estão abandonados... Às vezes até a gente mesmo pega ali um castral animal. O que já aconteceu, pelo menos comigo, de ter uma fêmea no cio na rua e 50 cachorros em cima. Então eu não aguento ver isso. Eu vejo uma situação dessa, só que para pegar essa cachorra é complicado. Porque os cachorros vêm para cima. Só que já aconteceu de resgatar essa cachorra, castrar ali, ter todos os cuidados e a gente vai ajudando conforme a gente pode também. Vem ali, arruma alguém para fazer um pós-operatório. Porque a gente também não tem local para deixar abrigado um monte de animal. Na verdade é uma situação que era exclusivamente de competência do município. Isso aí é o poder público. Exatamente. Quando falam que há várias redes sociais que é do poder público, diretamente. Só que nós, vamos dar um exemplo, na condição de vereador. A gente não é executivo, né? A gente é vereador. A gente faz a legislação e aponta os problemas. Mas a gente não tem. Graças a Deus agora com a emenda... Faz a fiscalização. Graças a Deus com a emenda impositiva agora, a gente tem um... Se sente um pouquinho prefeito. Mas quando as pessoas falam, até mesmo a gente fala, que é competência do poder público, é competência do poder público. É para você, mas é vereador? Não, uma atribuição do vereador é outra. Poder público é outra coisa. É do poder público, realmente. Então a gente ajuda conforme a gente consegue, conforme a gente pode. Terceiro setor são auxiliares do executivo, né? É um braço, eu tenho que costume dizer que é um braço do executivo, uma associação. Para chegar a um estado de município que tem dificuldade. Exatamente, na verdade, a gente não tem obrigação. A gente faz voluntariamente para ajudar, como todo mundo pode fazer um pouco para ajudar. Sendo dono ração, cedendo um lar temporário, ou enfim, ajudando a custear um tratamento. Todo mundo pode ajudar. Então eu vou pedir licença aos dois, nós vamos a um rápido intervalo, questão de ordem volta já. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Questão de Ordem, falando sobre meio ambiente e bem-estar da vida animal. Participando do programa, o presidente da Comissão Permanente de Bem-Embiente e Bem-Estar Animal, aqui da Câmara Municipal do Botão, o vereador Anderson Delana. Também participa, a veterinária doutora Tati, Tati Ariki. Nós falamos aqui sobre animais abandonados. Aquela figura, aquele serviço de captura de animais de rua, a antiga carrocinha que a gente falava, ainda é exercido? Existe ainda? Existe? Não. Não é feito mais essa captura? Não é feito, até mesmo pela captação, por comportar esses animais lá, na própria zoonoses. Nada contra o serviço de captura, mas sim por uma questão de... Não, a captura sem eutanásia, você daria todo o amparo médico, um alimento, até achar um dono, uma rotatividade. Seria uma situação louvável, desde quando você pega esse animal de rua, captura, você dá todo o atendimento médico, você microchipa, você faz multi-campanhas de doações, aí tudo bem. Sim. Mas agora, que nem antes, antes, capturavam e aí falavam, ah, vão virar sabão. Esse sabão é eutanásia, né? Então, nessa questão da carrocinha, antiga carrocinha, não é nada contra o serviço de captura, e sim a demanda que isso está gerando e onde alocar esses animais. O canil público está lotado, o antigo canil foi inviabilizado, quer dizer, há uma demanda muito grande e o poder público tem a necessidade de ampliar essa questão da adequação dos animais, do recebimento de animais, da manutenção. O poder público, ele tem que agir. Se ele não agir, ele que dê condições para o terceiro setor agir. Em mutilões de castrações, palestras em escolas, conscientização, fazendo rotatividade de mutilão de doação, estimular a pessoa a ter um pet em casa, na verdade, a ideia é tirar essa situação de acúmulo de animais dentro das zoonoses, né? Esse confinamento. Eles não podem ficar lá, eles têm que ter rotatividade, têm que ter uma família. E esse é o trabalho. Em relação ao trabalho executado, se eu falo sobre o terceiro setor, nós temos aí os cuidadores, né? As pessoas abnegadas que acabam trazendo para si a responsabilidade de cuidar de animais abandonados. E muitas vezes os números assustam, os números assustam. Você observa uma pessoa com 30 animais sob sua tutela. Então, é, mas a gente... São coisas que assustam. E são em locais, são em residências, não são locais apropriados para o homem. Inapropriados, sem higiene. Então, tem essa diferença de protetor e tem acumulador. É o que eu costumo dizer. A gente tem que ter noção que também não é certo uma pessoa ter 40, 50 animais em condições inabitáveis ali, com fezes, urina. Aí um animal que não é vacinado pega uma doença e passa para todos, entendeu? Então, a gente tem que observar isso, né? Tomar esse cuidado para não ocorrer isso. Assim, agora temos protetores que tem bastante animal em casa, só que tem todo o cuidado com vacinação, vermifugação, enfim. Mas acaba o terceiro setor. Quando nós estamos falando do terceiro setor, nós estamos falando de ONGs, né? Não a figura apenas do cuidador. Falando de ONGs que possam ter uma estrutura para que possa ser assimilada essa questão dos animais de abandono. É isso? Não é difícil nós termos aí uma ONG com essa estrutura para abraçar essa demanda? Uma que não tem. Não tem, acho que em nenhum lugar. Na Baixada não tem, né? A ONG, ela não tem estrutura para comportar e muito menos destinar rações ou até veterinários, pagamento, pelo fato de ser sem fins lucrativos. Então, elas dependem de doação do poder público e também de eventos que elas fazem. Bingo, arrecadações de dinheiro para poder... Agora, há uma situação muito complicada aí, Márcio. É assim, existem as acolhedoras e existem as protetoras. Muitas das vezes, não estou generalizando, né? Muitas das vezes, a protetora, ela localiza e joga lá para a acolhedora. E só vai acumulando. Então, assim... Uma capta e outra... É, é. Mas é complicado. Você está tampando só com a peneira? Você tem aquela pessoa que pega, porque existe uma lei do cão comunitário, né? Que ele está ali naquela vizinhança e as vizinhanças estão cuidando dele, como tem vários, né? Tem. Mas aí a protetora, ela localiza, acaba adquirindo e leva para a acolhedora que está com 50, 60, 70, que é uma questão até, né? De... é psicológica, né? Psicológica. Entra nessa questão, né? Referente a esse caso, eu, na condição de vereador, eu entendo que elas estão fazendo o papel do município. Então, a acolhedora que tem 40, 50, 60, 70, tem que ser olhado pelo poder público. Sim. Uma das situações que eu estou lutando, até então não falei nada porque não tem nada certo, é de incluir esse cadastro, essas protetoras, né? Acolhedoras. Acolhedoras dentro do executivo, da pasta executiva, que se queria ter até esse golpe, sei lá, porque a Secretaria da Saúde não pode. E quando foi efetuar e compra de ração lá para os animais confinados, que fazem também compra para poder manutenção, porque uma vez já estão lá, não é isso? Sim. Já estão lá. Então, tem que dar condição... Agora, tem que dar um jeito, tá? A condição que está... Eu sou uma questão de saúde pública. Então, a condição que está, está errada. Mas foi quando o Anderson falou, a condição que está até errada. Mas, assim, elas estão fazendo um serviço, querendo ou não, que deveria ser de ordem do poder público. Já que o poder público não está fazendo, então ele tem que ajudar a ter uma condição ali legal. Mas o poder público não é obrigado, por força de lei, a fazer esse atendimento? Não é uma condição... Então, na verdade, assim, a colhedora, ela tem lá seus animais, que estão lá dentro da residência dela. Ela existe porque não existe, ou então o trabalho é ofertado, não é o suficiente. Exatamente. Sim, então, assim, o poder público, ele tinha que dar condições para essa pessoa. Qual a condição? Castrar, vacinar, manter, verificar a higiene. E se tiver para mais, a ponto de ser risco para a tutora, ir recolher. Sim, porque a pessoa acaba correndo risco. Existe uma determinação de animais por metro quadrado? Existe. Opa, CRMV, Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele rege lá, em Baia, ou até mesmo na própria residência. Imagine só uma residência de um metro quadrado, assim, ter o... Então, assim, existe uma regra para isso. Porque senão caracteriza também maus tratos, não é isso? Então, tem tudo isso. O que eu me pergunto, se você tem 30 animais sob sua tutela, você tem que ter uma área muito grande. Tem que estar muito grande. Sim. Ou então você está nesse seu afã de ajudar... A pessoa, ela faz uma boa intenção de ajudar, às vezes, pode ser que tenha também algo associado, enfim. Mas, ela faz a intenção de ajudar, ok. Só que ela tem que ter toda uma estrutura. Se ela não tem condição, eu sei que muita gente acaba ajudando essas pessoas. Só que eu acho pouco ainda essa ajuda. Eu me pergunto também por uma questão psicológica. Você imagina 30 animais. Essa pessoa, se não tiver ajuda, ela não consegue até nem cuidar de si. E aí a pessoa fica... Porque você com 30 animais, você imagina o que é esse trabalho. E, na verdade, é um trabalho que deveria ser feito pelo poder público. Sim. Opa! E é isso que nós estamos incisivamente cobrando essa situação. Espero que isso seja resolvido até dar destinos a alguns animais. Aumentar as baias que ofertadas hoje dentro do controle, aumentar o espaço para que se tenha os cães confinados na captura dos cães de rua. Isso seria a saída agora? Olha, na verdade, não seria a solução do problema. A solução do problema é castração, conscientização, mas seria uma situação que vou ser um exemplo. Num caso de uma acolhedora que tenha 40 animais e teria que retirar esses animais e dar um lá temporário dentro do próprio da prefeitura, um centro, uma ampliação de baias ou construção de baias, até arranjar um dono. Então, se você perguntar para mim se seria a solução, eu vou falar que não, mas iria remediar, né? Uma vez que já temos acolhedoras com vários animais dentro da sua existência. Não é uma estimativa da população de animais de rua? Em Cubatão? É. O último censo, eu não me recordo bem, mas cerca de 800 a 1.200. 1.200 animais. É, porque na verdade esse censo foi feito bem antes, né, dos mutirões em massa de castrações. Mas a gente não sabe hoje porque até então não teve censo de estudo para isso, na íntegra. Uma das soluções é a castração. Com certeza. Conscientização e castração. Sim, porque são indesejadas, muitos animais na rua. Castração, conscientização, um atendimento adequado da zoonose, então, ou seja, por isso que eu falei para você, que causa o animal em Cubatão, por mais que venha risco de denúncia, terceiros setores, fazendo um monte de castrações. Muita coisa que precisa. A gente ajuda, a gente ajuda. O Anderson ajuda, eu ajudo. As associações ajudam, as protetoras ajudam. Mas eu acho que tem que ter algo mais, está engatinhando, né? O serviço de saúde, ele funciona há 24 horas. No município? No município. Saúde. Saúde pública. Sim. O pronto-socorro funciona. E no caso da zoonose, do atendimento, não funciona 24 horas em sábados e domingos. Isso, não funciona. Nós temos hoje, no horário administrativo, que é também uma outra visão que eu estou tendo dentro da atribuição, pelo fato de ter emenda impositiva. Então, assim, nós estamos estudando, porque requer estudo, para poder a entidade, né, ela fazer um atendimento fora do horário administrativo. Mas esse atendimento poderia ser feito dentro das instalações dos próprios públicos? Com certeza, porque até então é emenda impositiva, que nem da Deus é fiel. Foi comprado todo o equipamento e instalado dentro do próprio público. Então, assim, é uma parceria, né? É um convênio firmado entre entidade e prefeitura. A entidade entra com mão de obra, equipamentos e a prefeitura cede espaço. E nesse caso, nós teremos atendimento público noturno e também nos fins de semana? Com fé em Deus, esse é um dos objetivos. Estamos avançando, então. É um leão por dia. É um leão por dia. Não vou falar que é para matar um leão por dia, porque já vou entrar na lei de crimes ambientais. Não, não é conviver com o bichano sem alterar o seu habitat. É, vem por aí. Bom, estamos aqui com o vereador Anderson Delana, que é presidente da Comissão de Bem Ambiente e Bem-Estar da Vida Animal. E também com a doutora Tati Arik Patrícia e Papo sobre pets, sobre animais de rua, sobre os... Mudou o nome, então não é mais... Como é que é? É o protetor e aquele que recebe... Acolhedor, não é mais cuidador. Já se mudou o termo. Na verdade, é que muda constante. Se você colocar acumulador, pode de repente a pessoa ficar... Ofendida. Ofendida, mas coloca cuidador também, então... E o número dos acolhedores e protetores na cidade, tem crescido? Ah, cerca de uns 20 acolhedores. Olha, é, não tem muito não. É, mas se for somar os animais... Os animais, quase. É, tinha que ter 300, né? Isso mesmo. A gente tem que ser unido, porque a gente tem uma intenção ali, de ajudar os animais. Então, eu acho que se a gente juntar todo mundo, eu acho que os animais vão agradecer. Sabe o que dá certo? Dá certo assim, que nem a... A Tati, eu conheço a Tati há muito tempo, longe de ter... Até para concursos profissionais sem novidade. A questão, assim, é... É ego, né? É uma situação, assim, as coisas dão certo, né? Para a Tati, para nós, porque a gente anda para frente, a gente olha para frente. A gente vai passando por cima desses obstáculos. Tudo na vida tem obstáculo. Então, eu só tenho uma coisa para dizer. União, força de vontade, que resolve o problema, não só na questão saúde animal, mas... Eu vou fazer até... Acho que a raça até está extinta, né? Mas agir dessa forma contrária a isso, com essas picuinhas, é pequenez, né? É pequenez, pronto. Então, tem uma raça aí de animal. Tá certo. Agradecendo a participação do vereador Andressa, do Ana. Também da doutora Tati Arik. Agradecendo sempre a sua audiência e a toda a equipe da TV Câmara, que leva para você essa informação através do questão de ordem. Lembrando que você tem o nosso conteúdo também na internet, no nosso canal no YouTube, TV Câmara com Batão, como também no Facebook. Continua a nossa programação e até o próximo Questão de Ordem. E aí, vamos lá.